Atenção, atenção, Lima Campos Joga tudo em cima e vem no f... Atenção, atenção, Lima Campos Joga tudo em cima e vem no f... Atenção, atenção, Lima Campos E a verdade é o nosso que merece Alguém é o meu marco na força Tem que respeitar E a verdade é o que eu te amo Eu gosto de você fazer o que Papai te ama 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 Olha o sangue e o meu marco Já que estou E a verdade é o que eu te amo Papai te ama Papai te ama Atenção, 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 atenção Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu tá Vem colocar a mão no alto Vira, vira Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu tá Também Cruz a mão esquerda Vira, vira Cruz a mão esquerda Cruz a mão direita Desse a mão chão vai aparecer Olha quem caixa E 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 caixa Entendendo de sábio, somente, balanço, balanço Que já não te acabecei, na sequência literal, risada e risada Logo a você, logo a você, logo a você Eu tô animado, uma mulher Já a gravação e se me fez Sua mulher, pra manchar o bebê Sua mulher, partiu, pra manchar É uma mulher, eu tô animado, uma mulher Já a gravação e se me fez Pra manchar, pra manchar Assista nosso clipe do YouTube Muito obrigado, muito obrigado, Leão Campos Muito obrigado, Leão Já a mão me diz Respecto a ele, respecto a ele Na minha esquerda Quem gostou do chão, levanta a mão Na minha direita Quem gostou do chão, levanta a mão e não te abriu No meio Quem gostou, levanta a mão Lima Campos e terra Quem gostou, levanta a mão e não te abriu Quem gostou do chão, levanta a mão e não te abriu Quem gostou, levanta a mão e não te abriu O que é isso?